É a roupa original de qual é a senha do wi-fi e os cabelos também, por isso que envelheceram. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, oito anos, qual é a senha? Esta peça vai estar no meu leilão, junto com vários artistas que muitas pessoas apareceram querendo doar coisas marcantes das suas carreiras. Ó, Joelma, Sabrina Sato, GK também, a Juliette vai dar o look dela do final do BBB, você vai poder dar seu lance lá e nós vamos ajudar a galera lá na Bahia, tá? Desculpa a demora de isso estar acontecendo, mas é porque é uma plataforminha, você precisa ter tudo direitinho organizado pra poder realmente soltar. Tinha gente questionando, será que é a boa ação ou é pra aparecer? Gente, é um leilão, então eu preciso que pessoas saibam pra poder as pessoas darem os lances, não tem como fazer um leilão escondido, privado. Entendeu? Eu preciso dizer. Essa guitarra também vai estar, essa é a primeira guitarra da minha vida, ela foi 300 reais e eu tô com ela até hoje. Mandei ajeitar tudo direitinho, foi a galera da Montreal Music que ajeitou tudinho, ela está ótima pra tocar. E como eu sei que vai ter gente que vai falar assim, você vai dar uma guitarra estudante, quando você estava começando, a pessoa vai um presente surpresa junto com esta guitarra, tá? Ninguém vai saber. Então você vai dar o seu lance na guitarra e como uma coisa sentimental mesmo, se você acha que faz sentido pra você. E aí você vai ganhar uma surpresa muito legal junto com ela. E aí você vai ganhar uma surpresa muito legal junto com ela. Macho que acaba com a tomada comer. Não é não? Macho que o cara dizia que é uma penta dessa aqui. Olha. A penta. Olha ele na mãe da rodela. Olha o cheiro de uma penta. E aí E aí Obrigado.